Fala galera! Tempo aí sem postar nada pra vocês, hoje a gente fez um videozinho, a gente tá aqui no Recreio, no bairro do Recreio, pra mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá, aqui é a Alameda que sai lá na praia e a gente deu uma olhadinha agora de manhã com esse voozinho e tá tudo vazio, tem ninguém na rua, bem poucas pessoas na rua, já já vocês vão poder observar que as escolas não estão funcionando, que a ruazinha tá toda bastante deserta, a galera aqui tá seguindo a risca o que tá sendo proposto aí pelas autoridades, né? Então aqui, ó, você pode ver essa ruazinha aqui embaixo, deixa eu mostrar ela pra vocês, na rua Desembargador, Paulo Alonso, vazia, ninguém na rua, isso aqui é uma escola direita, né? Duas escolas tem aqui, em dias normais, estaria bem movimentado, bastante movimentado. Então vocês podem ver que, é, tem ninguém na rua, ninguém. Isso, nove e meia da manhã, que a gente tá agora e, esse é o quadro aqui no Recreio, Recreio dos Bandeirantes. A gente tá filmado pra baixo um pouquinho, ó, os prédiozinhos, nem nos prédios você vê muita galera, né? Ó, aqui é uma pracinha que costuma tá sempre aqui abaixo, logo uma pracinha, ó, abaixo do vídeo um pouquinho, também vazia, né? Então, é isso aí, a gente tem, é esse o cenário. A Machafís tem uma ruazinha que sai lá na Genaro de Carvalho, uma transversal na Genaro de Carvalho, também uma rua bastante movimentada. Vocês podem observar aí que o movimento é, né? O movimento é bastante, bastante fraco, né? Acho que a galera tá seguindo aí a risca, as orientações de ficar em casa, né? E, é, acho que outros colegas gostaram dos seus bairros, então a gente fez esse bairro, esse bairro, esse videozinho, também, pra mostrar pra vocês como está aqui o Recreio. Valeu, galera! Então é isso. Um grande abraço, a gente vai se vendo, vamos postar outros vídeos, né? Mostrando esse, esse fato aí. Um grande abraço pra vocês.